E aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo com mais um vídeo. E dessa vez nós estamos aqui novamente com For The King. E vamos começar um novo jogo. Aqui nesse novo jogo vivemos novas aventuras. E nós temos um monte de aventura para ir. Mas vamos ir primeiro pelo rei, pode ser? Tipo, olha quantas aventuras a gente tem. Tem um monte de aventura. Então, eu não quero ficar lendo essas aventuras. Porque senão eu vou ficar muito deceso. Porque são todas aventuras muito legais. Então eu vou só ler pelo rei. E nos próximos vezes eu vejo outras. Dificuldade. Eu quero Artifício. Aventura individual. Alone in the darkness. Pelo rei. Batalha contra o caos. É uma aventura guiada pela narrativa. Enquanto você tenta solucionar o assassinato do rei. E rezar a ordem da ação. Yes, baby. I will do it. I will. Nosso time vai ser composto então aqui, vamos ver. Pelo lenhador. Nossa, trocadora. É trovadora, mano. Não é trocadora não ela. Ela não vai se trocar não. Pode ser herborista. Arma de leira não tem. Aqui nós temos outra travadora. Embosteiro não tenho. Dois lenhador. Sem tela não tenho. Ferreira. Ferreira parece ser bom, hein? Caçador. Ferreira aqui. Vamos ver. Esse cara aqui tem vitalidade e vitalidade e força. Vitalidade e força. E esse cara aqui tem inteligência e sabedoria. Deixa eu ver aqui um 35, 80. É. Acho que parece ser bom isso daqui, né? Agora, a ferreira tem um caçador. Só que ele tem um pouco menos resistência, é isso? Cara, acho que eu vou ir... Acho que eu vou ir com um caçador, viu? É. Um cara de olhinho. Um cara de forcinha. E um cara de magiquinha aqui. Essa parada gay aqui, ó. Parece ser bom pra mim. Deixa eu trocar esse cara aqui. Pra caçador. E esse daqui virou lenhador e trovador. Só mudou muito a onda. A beira do caos. E temos aqui... E existe uma rainha de Fahur falando com a gente. Primeiro. O feiticeiro Vexor desaparece. Depois, meu próprio marido é morto em seu palácio. Você pode ser a última esperança de Fahur. Eu? A última esperança? Vá para a Torralenha e procure Will de Brandt. Nós lhe informaremos a melhor forma de ajudar nossos esforços. Sua missão começou. Lute contra este caos para que ele não costuma nosso reino. Ok, ok. Nossa, velho. Pra que tanta... Tanta ousadia assim? Já começa na pancadaria, velho. Nós temos três passos para dar. Nós temos aqui para a Torralenha. Será que a gente enfrenta esse combate aqui primeiro? A gente vem por aqui, ó. Acho que eu vou inventar esse combate aqui primeiro, viu galera? Ah, lindo pra tua cara. Lindo pra minha cara. Ah, raiva. Raios que me partam. Eu usei... Um foco pra ganhar mais uma de velocidade. Temos aqui um herói de pedra pra conseguir um atributo. Será que eu já consigo entrar na cidade? Consigo. Serviços. Não tenho dinheiro. Mercado. Interessante. Galerinha do mal. Seguinte, ô truta. Eu quero que você dê toda a tua grana pra ele. E quero que você dê toda a tua grana pra ele. Agora você, meu chapa. Pô, eu queria que você comprasse um cachimbo. Um cachimbo do bão. Mas não vai dar pra comprar um cachimbão. Whatever. Daí é pra comprar armas novas. Roupas novas. Botas. Mas eu precisava de mais uma paradinha. Para, 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 para. Pira, 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 piradinha. Olha. Nós temos aqui uma entrega pra fazer. Vá pra torralenha. Vou aceitar, cara. Ah, não. Agora eu tô com duas missões pra ir pra torralenha. Que legal. E eu ganhei aqui, ó. Uma alguebeira de couro. Que é o que eu tenho que entregar lá. Interessantíssimo isso. Super interessante. Deixa eu ver. Ai, não acredito. Eu usei mais um foco. Você encontrou o resto de um aventureiro. Cara, sabe o que é isso dali, velho? Bilhete de feira. Coleta. E uma bota. Nossa, equipa. Aqui é a feira, né? Feira sombria. Eu não tenho grana. Vem pra cá, então. Aqui eu quero que você passe. Quero que você passe o turno aqui. Fica aí parado. Olha o bichão. Chegou ali, né? Caraca. Esse aqui ele conseguiu andar bastante. Vem pra cá. Encontramos uma. Compensão de bebida. Nós estávamos caminhando. Entramos aqui na competição de bebida. E ele pediu vitalidade. Eu sou bom em vitalidade. Vou jogar. Toma, 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 toma. Uou! Oh, gosh. Muito bom. Beleza. Passa a vez aí. Eu quero, antes de chegar em torralenha. Eu quero brincar aqui de pancadaria, velho. Ah, tá. Eu fui mongol. Como sempre, eu fui mongol. Eu me esqueci que a gente pode colocar todos os personagens num hexágono só. Oral. Whatever. Pouquíssimas chances de sucesso pra fazer emboscada. Então, vamos só lutar mesmo. Vamos entrar aqui na pancadaria, então. Já começou atacando. Esquivei. Eita. E... Oh, louco. Super, super blaster master. Nós podemos fazer um disparo de precisão. Ou um disparo normal. Eu quero fazer um disparo normal. E... Já era. Já foi pra você. Agora o bichão vai atacar. E... Nossa, pra que tanta violência? Eu posso... Deslumbrar. Eu posso desnortear o inimigo. 53% de chance. Eu posso fazer um ataque que ignora a armadura que se der perfeita. Ou... 78% de chance... Por... Por slot. Vamos tentar. Vai, tenta aí. E... Nossa, deu perfeito. Que maravilha. Agora você, meu camarada. Vai, esse ataque aqui é poderoso, hein. Cara, usa um foco. E vai. Já era. Excelente. Uhul. Conseguimos XP. O cara do gold fica com o cara do gold. Agora que você, cara, é o cara de gold. E olha só. Nossa, que... Que massa improvisada, mas engraçada, né. E ela vai com força. O cara com mais força é esse cara aqui, ó. Que tem um machado de lenhador. Dando a igual. Ataca a todoante e arrebentar. Ele tem um retalhar e um golpe poderoso. Esse cara aqui é de duas mãos e quebra. O outro é de duas mãos e não quebra. Cara, só coleta pra gente vender. Resistência permanente é muito bom. O único que não tem resistência é você. E você. Então pode usar, ali. Excelente. Maravilhoso, né. Pula a vez. Opa, um evento ali, né. Caraca, aconteceu muita coisa. Vamos ver. Aí, ó. A gente pega nas três. Mesmo tendo um hexágono de distância, eu consigo pegar nas três. Tem o esgueirar. Não. Fazer a emboscada. Pouquíssima chance de sucesso. E vamos só lutar, então. Mas eu não posso me deixar estranhando de torralenha. Porque eu tenho que ir lá entregar as paradas lá. Eu tô muito curioso. Posso trocar de arma. Posso fugir. Posso dar um disparo. Um disparo de precisão. Esses inimigos são mais fortes, essas bruxas aqui. Tá bom. Ataca naquele cara ali. Nosso bardo encorajou, mas mesmo assim a gente errou dois. E deu ruim. Eu posso dar esse desnorteado ou posso dar um ataque que ignora a resistência. Esse cara aqui tá dando físico também, né. Mano, eu vou arriscar pra ver se explode. Ah, não. Deu ruim. Ah, fique pena. Agora eu posso fazer um ataque poderoso. Um ataque que eu vou ser poderoso lá. E veja se eu saio dessa vez. Ah, não. Erraram tudo. Puts, Grila. Amaldiçoado. Ai. Nossa, nosso bardo foi duas vezes amaldiçoado. Que horror. Agora é o arqueiro. Mano, acerta os três, por favor. Isso, garoto. Nossa, duas fechadas no peito. E você, bardo? Você tá bem fraco, né. Cara, ataca lá. Nossa, ele tá bem fraco, mas assim ele conseguiu. É que a força foi penalizada e a inteligência. A gente não usa nenhum dos dois. Quer dizer, a gente usa, mas não pro combate, lembra. Aff. Maldita. Mas é bom que ela só tá me dando maldição, né. Pô, isso é bom, cara. Porque, tipo assim, eu não recebi nenhum ataque. Eu espero que as maldições sumam também. Eu espero que essa maldição suma. Senão vai ser um problema mesmo. Ah, essa arva... Ah, usa essa arva durante a viagem para ficar indetectável. Interessante. Olá, tá aí. Mais um de dano mágico. Mas dano mágico, quem que dá é você. Pode usar. Excelente. Excelentíssimo. Tá bom. Esse evento aqui, ele é de coisinha assim. Então, eu não quero ir nesse evento ali. Vem pra cá. Pode passar. E o lenhador. Cara, quem é que tá com o bilhete? É... Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui nos itens. Pedra de segurança. Essa pedra de segurança faz o quê, mano? Por um custo significativo, esse item faz uma viagem em Santa Antônia a uma aldeia próxima. Nui. Eu não vou usar isso ali, mas vai que precisa, né? Vai que é uma emergência. Todos nós temos pedra. E você tem o bilhete. Tá bom. Então, o lenhador, você pode ir já vindo aqui pra Torralenha. Vai indo ali pra Torralenha. Passa a vez. Ok. Apareceu o inimigo. A Trovadora. Trovadora, você vem aqui jogar uma carta. Joga a carta. Nossa, Trovadora! Você perdeu 12 de gold, velho. Não tinha nada. Então tá bom. E vamos combater esse Homem Inferno aqui, né? Que eu tô curtindo pra caramba. Esse combate. Tô achando bem legais. Tá. Ataca mesmo. Excelente. Nossa, dando crítico. Maldito, é você. Nossa! Ih! Eu ainda tô com as penalidades. Ah, então é ruim. Tá. Poxa, cara. Eu não posso confiar em você mesmo, né? Mas baixa aí. Finaliza, hein, cara. Não esquiva. Excelente. Tá, me dá. Me colata o ouro aqui, hein? Só isso? Ah, não. Não tem mais ponderação? Bem, vamos pra Torralenha, então. Vem aqui pra Torralenha. Vamos todo mundo ir pra Torralenha. Torralenha. Pula. Apareceu mais bicho lá atrás. Chegão em Torralenha. Ok. Sai fora. Vou trabalhar pra... Vou trabalhar pra te colocar lá embaixo, nesse... Inteirinho. Ele que temos uma engenhoca. Vai investigá-la. Tá. Missão de grupo, ok. Cara, eu quero ver uma missão de prêmio. Não gostei. Uma missão de suspen, então. Ofereço muito pequeno. Um beijo me entregar. Deixa o pergaminho selado. Ah, o Arton. Pode ser. O Arton aqui do lado. Tá bom. Vou coletar o pergaminho. Agora, você, meu camarada, tem que ir pra o Arton. Correto? E quem é que tá com o item da missão? Não é você. Não é você. Ué. What the fuck? What the fuck? Ah! Ah, o que que é isso? Tá. Vá pro Torren, entregue a algíbera de couro. A floresta. Ah, eu vou ganhar uma lança curta. Mas quem é que tá com a algíbera de couro? Não é você, ô rapariga? Algíbera de couro. Ah, todo mundo tem algíbera. Não, não. Nossa, velho. Que moscat... Nossa, tô moscando demais, cara. O que que é isso? Bem, vamos então investigar o que tem nessa coisa girando ali, muito louca. E vamos entregar a algíbera de couro, beleza, galera? Paz no próximo episódio. Vem comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.